Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Denise, esse é o nosso primeiro vídeo de festas aqui nesse canal, então eu falei pra vocês que ele ia mudar, ele mudou realmente, eu vou aparecer de vez em quando aqui, a gente vai bater um papo assim mesmo, e eu vou mostrar hoje pra vocês a mesa que chegou, a gente vai pintar ela de branco pra que eu consiga usar, e ela é desmontável, então estilo Pegmont, se você quiser levar pro seu cliente pra você transportar, então vou mostrar tudo pra vocês agora. Já se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu like aqui pra gente. Olha, gente, eu comprei no Mercado Livre, ela vem com essa base aqui, ó, tá? Ela veio essa parte aqui, que é a parte de cima, superior, e veio essa parte aqui, com mais essas duas aqui, ó, mas essas daqui, elas vieram separadas, e veio os ganchinhos pra você colocar dentro, então, super, 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 super fácil de você montar, de você levar, e o preço super acessível, tá? Então, a gente vem aqui, ó, só encaixa, e está pronta a mesa. Deixa eu mostrar um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês verem, ó. É isso, e fica super firme, bem legal, assim. Então, agora, a gente vai pintar isso aqui de branco, pra que eu consiga usar aí nas festas. E aqui, ó, se você ver, ela tem vários furinhos, essa daqui, que ao longo dos vídeos a gente vai conversar e eu vou mostrando pra vocês aí. Então, vamos pintar? Ó, vou estar usando essa tinta aqui, na cor branco, e tenho aqui um suportezinho pra tinta, e tenho dois rolinhos que eu e minha filha aqui vamos pintar. E aí, também tem uma lixa, a gente vai dar uma lixadinha antes em algumas partes, pra poder estar pintando. E essa tinta aqui que eu vou usar, ela é a base d'água pra poder pintar aí. Vamos ver quantas de mão eu vou ter que passar. A primeira mão a gente já deu, agora vamos esperar secar pra poder passar mais uma mão. Gente, ó, já pintamos aqui, e aqui o tampão. Eu acabei colocando ele em cima de duas cadeiras, pra que eu conseguisse pintar. Agora eu vou esperar secar e já mostro pra mim. A mesa eu comprei no Mercado Livre, pra ganhar em média R$169,00, com frete grátis, e acho que valeu bem a pena, tá? O painel e os cilindros, eles chegam essa semana, então assim que chegar também vou mostrar aqui pra vocês. Então compartilha, clica aqui em curtir se você gostou. E eu vou mostrar o resultado da mesa agora. Olha, esse foi o resultado da mesa, eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. E eu espero muito que vocês tenham gostado também, deixe seu like, compartilhe, que agora a gente vai decorar isso aqui. Vamos usar os bichinhos que eu também vou ensinar aqui pra vocês. Tchau, tchau, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.